Parece que não tem ninguém em casa. Maria! Mãe, é a Paloma! Não tem ninguém. A Maria viajou? Eu tava esperando alguém aparecer perguntando por ela. Eu acho que tem alguma coisa muito errada. Nós sempre fomos amigos. Ela deixava uma chave comigo pra eu ver a correspondência. Você não tem ideia de pra onde ela possa ter ido? Ela partiu do dia pra noite. Deixou a casa desarrumada. Eu te deixei entrar porque eu achei tudo muito estranho. Um dia a Aline, a sobrinha dela, apareceu com um rapaz no carro. Nesse dia a Maria, ela foi embora e nem falou comigo. Ela não levou muita bagagem. Por isso eu achei que ela não ia demorar. Mas ela não voltou mais. É quase certo que a Maria e a Aline tenham um plano contra o meu pai. Até porque a Aline já botou as manguinhas de fora e tá roubando teu pai. A Maria ter sumido é tão estranho. E será esse rapaz que tava com elas? Um cúmplice, Paloma. Também pode ser amante da Aline. Eu não ia te falar, não. Mas a Aline deu em cima de mim. Eu que não quis. Ela pode ter arrumado outro. Meu pai tá correndo perigo. Eu preciso tirar ele das mãos dessa mulher. César? O que você está fazendo aqui? Eu tirei o papai de uma situação horrível naquela casa. E trouxe o Júnior também, meu irmão. Eu saí de lá e nem pensei. Já falei com o Bruno pra vir direto pra cá. Eu não posso ficar, Pilar. Você vai me expulsar? Mas você quer ficar aqui, César? Agora eu tô cego, eu tô frágil. Se eu não ficar aqui, eu não vou ter pra onde ir. O César vai ficar aqui. Mas e o seu novo marido, dona Pilar? Ele vai aceitar? Bom, não é o momento de conversar sobre isso. Mas pode deixar que eu me entendo correio. Eu te agradeço muito, Pilar. Fiquei com o seu pai. Como é que foi? Ah, doutor Lutero, meu pai tá péssimo. Eu nem sei como é que ele vai conseguir superar tudo isso. E o pior de tudo é que pra mim ele ainda é muito apaixonado pela Aline. Alô, como é que é? Não, não, claro. Eu vou avisar pra ela agora mesmo. Tá, obrigado. Alô, uma corda. Acorda, meu amor. O que aconteceu? O Ninho deu entrada no hospital. Ele tá morrendo, meu amor. Ele quer falar com você. Vai ver se o doutor Lutero... Você não leva? Claro, meu amor. Fala, fala. A Ninho vai fugir. A Ninho vai fugir. A Ninho. A Ninho vai fugir essa noite pra onde? Pra Bérgica. Não, não fala mais nada, não fala mais nada. Devolvo, devolvo. Cuida dele, cuida. Só me pegaram aqui por sorte. O que eu penso na Belice? O Ninho foi esfaqueado pela Aline. Se ele entrou na emergência, foi registrado uma ocorrência. Tá aí a cópia. Não tem jeito, essa mulher não pode fugir do país. A gente tem que ir pro aeroporto. Vamos embora. Liga pro Félix. Liga pro Félix. A mamãe mora mais perto do aeroporto. Ali, 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 ali. Ela, ela. Calma, 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 calma. Não, não, não. Calma, calma. Calma, calma, calma. Irmão, você tá preso. Calma, calma, calma. Calma, calma. Sai, oferenda. Eu nem acredito que a gente conseguiu. Nós temos muita coisa pra investigar ainda. A primeira delas é a cegueira do papai. Você deve se lembrar quando a Cissa disse que havia um lugar no jardim onde não havia flores. Lembro, claro, lembro. Ela falou. Era uma cova e um corpo lá dentro. Os policiais exumaram esse corpo. Era o corpo de uma mulher que o Félix reconheceu. Quem era? Era Maria. Sua mãe biológica. Maria! A mãe que eu nem tinha o tempo de conhecer direito. Eu não acredito. Ela sabia. Por isso que ela fez aquele vídeo. Obrigado, Félix. Imagina, imagina. Ela não tinha condições de ficar sozinha. Ela tem que estar aqui comigo. Deita. Eu sei que você tá sofrendo, meu amor. Obrigado. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. E hoje eu fico atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se vocês quiserem assistir a história, sem precisar assistir os comentários, é muito simples. Eu espero que vocês ainda não tenham ouvido por aqui, esperaram gostar da próxima parte e assistirem os primeiros minutos da próxima parte. Então, se vocês querem assistir, tá bom, queridos? Falou, YouTube. Olá, queridos e pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu, para quem não sabe ler, com carinho, com respeito, eu estou a dizer que a continuação da parte 46, está na parte 47, que é a última parte que eu vou postar amanhã. Aqui neste belíssimo e abençoado do canal, se Deus nos permite, tá bom? Mas antes de eu começar a falar sobre a parte 46, gente, deixem só... É 46, não é? Parece que é 46. Se eu estiver errada, aqui no título tem a parte certa, a parte certa. Antes de eu falar sobre esta parte, eu gostaria de explicar um pouco como é que as coisas funcionam aqui neste belíssimo e abençoado do canal. É o seguinte, as histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Assim sendo, se vocês quiserem assistir a história sem precisar assistir os comentários, é muito simples. É só vocês se focarem nos primeiros minutos. Como assim, Su? Assistam os primeiros minutos de cada parte e aí quando eu começar a falar, vocês podem simplesmente sair do vídeo e assistir os primeiros minutos da parte seguinte, que é a continuação da história. E assim sucessivamente até que a história chegue ao final, tá bom? Com isso eu quero dizer que se eu falo pouco ou se eu falo muito, é totalmente elevado. Porque vocês têm a possibilidade de simplesmente não me assistir, já que eu comento no final de cada vídeo. E no livro, eu passei a comentar no final de cada vídeo, exatamente para vocês não terem que me assistir. Porque eu sei que é muito chato, se vocês já assistiram alguma parte do vídeo e de nada pode ser cortado, e é só aparecer e comentar, então eu optei por fazer deste jeito o meu react. Outra coisa, abençoados, é muito importante que vocês já ativem o sininho de notificações para que não percam nenhum vídeo que eu vou postar aqui no canal e fiquem por dentro de todas as histórias que eu vou postar, tá bom? É muito importante que vocês façam isso. Quem não gosta do canal, quem não gosta das histórias, a forma como eu reajo, não precisa ativar o sininho, não precisa se inscrever, não precisa visualizar, não precisa fazer nada disto. O YouTube é vasto, vocês podem procurar outros canais pelo YouTube e fazerem parte. Estas informações eu dou para as pessoas que gostam do meu canal, para as pessoas que apoiam, inclusive eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus que está chegando de novo aqui no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos, novatos, muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio, que Deus nos abençoe, e eu espero muito que vocês gostem do canal e que também gostem das histórias, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, pessoal, se quiserem me acompanhar mais de perto, cliquem no link que está aqui na descrição do vídeo, que vocês terão redirecionados de um meu Instagram e aí a gente pode conversar com mais facilidade. Também queria pedir que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal com o Boi, o link está aqui afixado no primeiro comentário, eu ficarei muito feliz e muito grato que vocês pudessem dar esta força. E é isso, eu estou um pouco ofegante, porque eu estou com muita falta de ar e com pinturas, eu estou muito, muito, muito mal disposta, pessoal, mas eu sei que eu tenho um compromisso convosco, eu tenho falhado muito ultimamente, e eu estou a fazer muito esforço para ter que gravar e poder postar, porque eu realmente quero postar a última parte amanhã, para a gente começar ou a gente avançar com o novo casal, tá bom? Na parte anterior, vocês viram o que aconteceu, que, bom, a Paloma meio que, eu entendi que a Paloma meio que queria dar uma chance para o Bruno, só que o Bruno não queria chance sem a Paloma realmente acreditar que ele nunca teve nada com a Aline, tanto é que ele disse a minha Paloma, nós estávamos voltando a ficar em mim, deixa eu realmente acreditar em todo o seu coração, que eu nunca te trai, porque eu realmente nunca te trai com a Aline, e a Paloma ficou tipo a Bruno, eu vi, não tem como, eu vi, só que Deus, como é Deus, apareceu, caiu nas mãos da Paloma um vídeo, em que a Maria, a Maria, para quem não sabe, para quem não se recordar, é a verdadeira mãe da Paloma, que por acaso é a tia da Aline, nem que a Aline planejou toda essa aliança com a Maria, mas no processo a Maria acabou se arrependo e enviou este vídeo para a Paloma, e a Paloma viu a confissão da Maria, a Maria explicando que, olha, a Aline e o Bruno nunca tiveram nada, não sei o que é, e isto foi de muita alegria para a Paloma, porque a Paloma ficou bastante feliz, ele sabeu que o Bruno realmente nunca traiu, pediu desculpas ao Bruno, e finalmente eles fizeram as fases, tá? Ainda na parte anterior, vocês viram que começou a surgir o assunto de filhos, não filhos, porque o Bruno estava querendo ter um segundo vídeo com a Paloma, e a Paloma ficou um pouco assim, atraída, porque a situação da Aline era um pouco delicada, quando ela teve o pato dela difícil lá longe atrás, disseram que ela dificilmente ia conseguir engravidar, e se ela conseguisse engravidar, mais difícil ainda seria manter esta gestação, então a Paloma ficou um bocado desmoralizada, um bocado triste, mas ela disse, eu parei de tomar as pílulas, e vamos ver se é o que Deus quiser, né? E se vocês querem ver se ela realmente vai engravidar ou não, vou até castrar a próxima parte que eu vou postar a Maria. E bom, nesta parte aqui em específico, vocês viram que o Bruno foi atrás da Maria, ou a Paloma, porque eles queriam entender melhor depois de ter recebido aquele vídeo, o que estava se passando, fora só que eles encontravam a casa da Maria vazia, a Maria vazia no sentido dela não estava, a amiga da Maria disse que a Maria simplesmente sumiu sem avisar sem nada, e eles acharam aquela situação muito estranha, porque realmente a situação era bastante estranha e delicada. Bom, até aí tudo bem, ok, eles foram embora, vocês viram ainda que nesta parte aqui, o pai da Paloma simplesmente, finalmente, saiu de casa, vocês viram ali, voltando para a casa da ex-esposa para pedir abrigo, ah, mas mas o nome do que aconteceu, eu não coloquei porque eu achei irrelevante, sinceras desculpas para quem está achando que seria importante, mas no contrário, ele simplesmente descobriu que a linha estava com um amante, e que o amante era o ex da Paloma, esqueci agora o nome do ex, ele é tão irrelevante, Ninho, o Ninho, sim, e que a linha estava tendo um caso com o Ninho, que é o ex da Paloma, então ele foi embora, o Félix levou o pai embora daquela casa, e nem foi o que aconteceu, vocês viram que a linha acabou sendo presa, dei spoiler, ou não, vocês viram a parte que a linha foi presa, porque ela tentou matar o Ninho, tentou matar o Ninho, o Ninho abriu a boca, confessou algumas coisas, e a Paloma simplesmente foi lá com o Bruno, e com a polícia atrás da Ninho, que já estava no avião, e acabou sendo presa no avião, se eu dei spoiler, me perdoe, porque às vezes a minha mente muda, não sei se isso constou ou não nesta parte, mas se não constou nesta parte, vai estar na próxima parte, então, lindos de Jesus, assistam a próxima parte, que é a última parte desta história, vemos lá, e se tem mais demora, se tem mais anulação, eu vou desaparecer de vocês, ali, esse é o meu ecrã, em 3, 2, 1, tchau, Tchau,